E salve galera! Bodão na área! E como a gente tinha combinado aí, vamos trazer o vídeo de curiosidades do Lobisomem. Sem mais delongas, já peguei aqui a minha colinha, meu caderninho de anotações e vamos nessa! Galera, Lobisomem, a gente enfrentou ele aí no Castlevânia Sinfonia da Noite, no Coliseu, junto com o Minotauro. Minotauro aí que tem vídeo na descrição aí, vídeo da nossa playlist do Bodão Explica. Esse quadro onde eu trago aí pra vocês curiosidades sobre os chefes que a gente enfrentou nas nossas jogatinas aí, beleza? Por enquanto a gente tá trazendo o Castlevânia, mas já foram alguns, como que eu posso dizer, alguns outros jogos, né? Mega Man X, opa, quase que eu derrubo aqui a câmera. Mega Man X tem uma história, tem um plot muito legal e chefes assim que tem curiosidades muito bacanas também. Numa oportunidade a gente vai trazer, o pessoal falou que tem gostado bastante desse conteúdo aí onde eu explico, né? Onde eu trago curiosidades, então a gente vai procurar fazer esses vídeos aí com mais frequência. Esse vídeo vai ser a última vez que vocês vão ver esse fundo nada a ver, né? Essas bagunças aí de casa. E depois desse a gente vai fazer algumas mudanças, né? Ainda estamos aí no dia 29 do 10, o dia que eu também gravei o vídeo explicativo do que a gente vai fazer e do que tava acontecendo aí na minha vida, no canal, né? As dificuldades que eu tava tendo. Então, despeçam-se aí da nossa tão querida bagunça. Vamos nessa, galera. Lobisomem. O lobisomem, ele é uma criatura folclórica do Brasil, que existe a lenda no Brasil, né? Não é do Brasil, mas ela veio parar aqui no Brasil também, como em vários outros lugares do mundo. Como tudo que vocês imaginam que, tipo, se espalhou com muita força pelo mundo, tem uma origem ou grega ou romana, tá? Sociedade ocidental, ela bebe muito da sociedade grega e romana. O lobisomem, por si, ele é chamado, ele pode ser chamado comumente, né? De lobisomem ou licantropo, que faz referência a uma doença, a licantropia, né? É uma maldição barra doença. O que acontece é que o lobisomem, ele é um ser humano aí que foi amaldiçoado com essa doença. E ele transforma-se em uma criatura metade homem, metade lobo, nas noites de lua cheia. Reza a lenda, que volta lá para as origens gregas da civilização ocidental, que data aí, data não, né? A referência vem do livro As Metamorfoses, do nosso querido Ovidio. Vocês já ouviram falar dele aqui no canal, na lenda da Sila e do Minotauro, acredito também, foi o vídeo. Segundo essa lenda, Licaon, ou Licaon, não sei como se pronuncia, que era rei da Acádia, um império que ficava aí localizado na península do Peloponeso, que seria ali ao sul da Grécia, ele tinha um péssimo hábito, péssimo costume de perseguir peregrinos que passavam pelo seu império. Era uma região até bem grande, e alguns peregrinos eram capturados por Licaon, eram torturados e posteriormente executados. O que acontece é que Zeus, rei dos deuses gregos, observa essa maldade aí de Licaon e decide puni-lo, mas não sem antes dar uma chance para ele. Então Zeus disfarça-se de ancião peregrino, um velho aí que estaria peregrinando pelas terras de Licaon, e para quê? Para, como é que eu posso dizer, ver com os próprios olhos, ou sentir na própria pele o que esses seres mortais, esses humanos passavam aí nas mãos do Licaon. É bem recorrente, tanto na literatura grega, como, por exemplo, nos mitos nórdicos, onde Odin, por exemplo, se disfarça aí de ancião para testar as pessoas, testar a bondade barra a maldade das pessoas. Bem comum aí você ver isso nessas lendas, né? Muito provavelmente isso era um costume, né, das histórias gregas, que se espalhou aí pela Europa e acabou chegando em outros lugares do mundo via o imperialismo europeu, né, esse expansionismo, essa colonização da Europa, a Europa que colonizou, na verdade, outros países e fez aí suas colônias. Então, Zeus, ele vai e se disfarça de peregrino e é capturado por Licaon, que vai aplicar uma tortura. Nessa tortura, Licaon, ele finge oferecer a Zeus, que ele não sabe que é Zeus, um banquete, né, e nesse banquete ele serve carne humana, carne de outros prisioneiros, né, que foram capturados aí na maldade de Licaon. E Zeus, vendo tudo aquela cena, ele se zanga muito com Licaon, né, ele sente um repúdio muito forte pelo rei, e ele o amaldiçoa com uma doença barra maldição chamada licantropia. Então, após isso, Licaon, ele se torna uma criatura lupina, um lobo barra homem, um homem barra lobo, e é justamente por isso que ele luta aí junto com, acredito eu que foi a escolha dos desenvolvedores do jogo, ao invés de fazer o Minotauro uma criatura extremamente parruda, né, e cheio de força física, não ser aquela esponja de dano, mas colocar um desafio interessante, onde vai ter uma batalha com dois seres mitológicos. Então, no caso, o Minotauro, que é a força bruta física, né, e o Lobisomem, que é muito mais ágil e rápido, um pouco mais fraco, apesar de que na versão de Castlevania e Symphony of the Night, que a gente tá jogando, os dois batem que nem um trator, o que deixa tudo mais difícil, mas no jogo original, os golpes do Minotauro, eles doem bem mais do que os golpes do Lobisomem, e o Lobisomem, igual no Arraki, ele é mais rápido, mais rápido, né, que o Minotauro. Na verdade, ele tem padrões mais rápidos, né, mas a velocidade é quase a mesma, mas os padrões dele, ele tem respostas muito mais rápidas dos nossos golpes. Voltando à lenda, então, muito provavelmente, os desenvolvedores, eles escolheram esse motivo, né, são duas criaturas que foram amaldiçoadas, né, com transformações onde são metade homem e metade alguma coisa. Então, legal. Essa lenda, ela se espalha aí pela Europa, várias nações têm nomes pra esse tipo de criatura, né, alguns, assim, muito, como que eu posso dizer, caricatos, né, já conhecidos aí da cultura pop ou da cultura gamer. Então, por exemplo, os saxões chamavam o lobisomem, que é uma palavra de origem grega, que depois acaba, né, sendo pego pelo latim aí, latinizada, e eles chamavam o lobisomem de werewolf, né. Então, os saxões são os povos que deram origem aí à galera da Inglaterra, né, os anglo-saxões. Então, legal. E aí, essa lenda, ela se espalha pelo mundo, né, se espalha, vai pela Europa, e depois com o expansionismo europeu e a colonização de outros países, tanto na América do Sul como ao redor do mundo, essa lenda, ela se espalha. No Brasil, ela chega por intermédio dos portugueses que invadiram o país e o colonizaram, e aqui, em cada lugar, ela recebe algum tipo de variação. No nosso país, costumeiramente, acredita-se, ou acreditava-se, né, num passado mais onde não havia tanta urbanização, que o oitavo filho de uma sequência de sete mulheres seria um lobisomem, teria doença. E depois, com a cultura pop, né, com a cultura pop puxando essa criatura, essa mitologia pra dentro de si, pra produção de filmes, jogos, etc., o caráter de maldição acaba pulando com o bloco de trás e o caráter de doença, né, acaba ficando mais evidente. Por quê? Porque existe uma contaminação, existe um contágio, né, diferente do vampirismo, que necessitaria aí de um ritual, né, vamos colocar muito, entre aspas, um ritual, onde o vampiro morde a vítima, drena o sangue, e depois dá parte do próprio sangue pra vítima, pra ela se transformar, seria quase um ritual. Os lobisomens bastariam aí uma mordida pra que essa contaminação passasse da sua boca, né, pra corrente sanguínea da vítima, e aí a mesma se tornaria também um lobisomem. Depois disso também tiveram que acabar criando, né, uma fraqueza pra ela, porque até então não se falava de fraquezas, né, tipo de vulnerabilidades da criatura. Também ninguém acreditava que eles não poderiam ser mortos, né, mas com a cultura pop, acaba-se acreditando que os lobisomens, eles têm fraqueza a prata. Então, balas de prata, por exemplo, em jogos como Skyrim, você tem facções que se perseguem e tentam exterminar lobisomens, eles utilizam adagas e espadas, machados, todos de prata, porque acaba dando mais dano em lobos, né, em lobisomens. E também alguns artigos aí sagrados ou religiosos seriam capazes de expulsar ou até causar dano a essas criaturas. A lenda, ela é, assim, um pouco enxuta, mas se a gente fosse ir pra cultura pop, pra falar muito mais de lobisomem, poderia se abrir um leque muito grande aí. Pelo seguinte, a gente tem, por exemplo, Skyrim, que tem uma campanha que fala sobre lobisomens e tem uma história própria. E a gente tem também aí um jogo de RPG de tabuleiro que é muito famoso, né, que seria Lobisomem, né. Assim como Vampira Máscara, a gente tem aí o jogo de RPG de Lobisomem, e lá eu acabei... Não li o plot, o fundo, do background aí da história dos lobisomens, mas numa outra oportunidade a gente poderia trazer também. Se vocês quiserem, deixem nos comentários aí, pô, Baldão, traz a história aí do lobisomem, do RPG de mesa, e aí eu poderia ler aí o livro e trazer pra vocês qual é o fundo, né. Porque lá no lobisomem do RPG de mesa não tem só um lobisomem, não tem só uma espécie de lobisomem. Os lobisomens, eles têm categorias, eles têm espécies, né. Eu nunca joguei, o pessoal até... Ultimamente, meus amigos aí, algumas semanas atrás, estavam jogando pelo Discord, mas com o trabalho e vídeos eu não consigo acompanhar eles. Mas seria muito legal, de repente, trazer. Beleza, galera? Essa é a história do lobisomem, ela é bem curtinha mesmo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostam aí do meu trabalho, querem ver mais vídeos, se inscrevam no canal. Isso ajuda muito o YouTube a entender que vocês gostam do meu conteúdo e aí eles divulgam a palavra do Baldão aí pra outras pessoas e fica mais fácil. A galera começa a ter um alcance maior aos vídeos e o pessoal vai chegando e vão se inscrevendo cada vez mais gente. Isso é bom pra mim, né. Eu quero muito que esse canal cresça e a gente possa fazer assim cada vez mais vídeos. Se você gostou desse em específico, deixa aí o seu joinha. Isso também ajuda bastante. na descrição desse vídeo aí a gente tem todas as nossas redes sociais, Instagram, Facebook. Tem página no Facebook, no Instagram tem algumas fotinhas, vivo colocando aí algumas coisinhas aí pro pessoal dar uma olhada. E por hoje é isso, galera. Por enquanto é isso. Eu despeço de vocês. Beijo do Baldão e falou!